Pois é, pessoal, você sabe que quando o governo fala em agenda positiva, pode se preparar que vai sobrar para você essa agenda positiva bancar, hein? Olha só o que é isso daqui, vamos entender o que é essa tal agenda positiva do Lula. Essa notícia foi sugerida por Gagil, Didi Leão, da Profit Store Neológica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula está falando agora de uma agenda positiva. A ideia é que, você sabe, agora acabou o carnaval, começou o ano aqui no Brasil, finalmente começou 2023, agora é para valer. E o Lula sabe que tem que mostrar serviço rápido, por quê? Porque a crise esse ano vai ser pesada, né? E aí ele quer criar então uma agenda positiva, um monte de bondades que ele vai fazer na economia esse ano para animar a galera, para a galera ficar animadinha e coisa e tal. E eu vou te falar um negócio, se a lista for essa aqui, meu amigo, a mim não me animou muito não. Vamos dar uma olhada no que é essa agenda positiva do Lula e depois eu vou te falar o que isso aí vai resultar no final das contas de ruim, de agenda negativa no final das contas. Vamos lá. Agenda positiva. Primeira coisa, o enorme reajuste do salário mínimo, monstruoso, que subiu 18 reais. O cara já pode comprar 3 ovos depois aí, se quiser, né? Porque 18 reais não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Mas o que eles estão falando, isso para o governo dá um rombo de 48 bilhões de reais em gastos em 2023. O governo emprega muita gente por salário mínimo. Aumentar o salário mínimo, que seja 18 reais, já dá uma grana para o governo. Então esse aqui é o primeiro passo da agenda positiva do governo. O segundo passo, esse aqui eu gostei. Não, a gente tem que elogiar, gente. Quando o Lula, mesmo um cara errado por natureza como o Lula, faz uma coisa certa, a gente elogia. Não tem o que dizer. Isso daqui é bom. Correção do imposto de renda. A faixa de isenção vai ser ampliada de 1903 para 2112 a partir de maio. Então, e também vai ter um adicional de um desconto, não sei o que lá, de 528. Eu não entendi isso aqui. Por que dá esse desconto de 528 se não poderia simplesmente aumentar mais 528 na faixa de isenção? Eu, sinceramente, não entendi essa conta que eles fizeram. Mas, de qualquer forma, isso aqui significa que vai diminuir o imposto. Está vendo o pessoal que estava falando que, ah, e não o princípio da anterioridade, que não pode mudar a tabela do imposto de renda? Pode. Aí o Lula vai fazer, viu? Tudo bem que vai fazer muito menos do que ele prometeu. Ele prometeu a isenção até 5 mil reais. Não vai fazer isso. Mas vai fazer até 2 mil. Já é alguma coisa. Já é positivo. Não dá para reclamar. Então, isso aqui, esse aqui eu estou dando um desconto. Isso aqui é positivo. O Lula fez certo nesse ponto aqui. Reajuste de servidores. 8% para os funsas públicos. Eu sei que tem muita carreira de funcionário público, que é que ganha pouco e coisa e tal, que está realmente esmagada com a inflação e coisa e tal. Eu sei disso tudo. Mas esse pessoal tem que lembrar também que, ao contrário da iniciativa privada, que ficou um ano parada, que um monte de gente foi demitido, que um monte de gente perdeu o emprego, o pessoal funcionário público ficou muito tranquilo esses anos todos. Ah, teve inflação? Teve. É, mas olha só, o pessoal da iniciativa privada ficou muito pior nessa história. No entanto, a gente sabe como é que funciona o governo. O governo é uma máquina de concentrar dinheiro, de roubar a sociedade como um todo para ajudar a galera que está dentro do governo. E, nessa hora, sobra até para a galera, para os servidores públicos de baixo escalão. Então, ganharam 8% de aumento. Um absurdo completo. Não deveria ter aumento. Como eu falo para vocês, a situação que a gente está, o Fica em Casa, obrigou toda a sociedade a ficar muito tempo sem reajuste, a perder muita riqueza, a perder muito valor. Os servidores públicos deveriam aceitar corte no salário nesse momento. Pelo menos eles mantiveram o salário dele. Isso é um valor que pouca gente tinha, né? Então, acho um absurdo esse reajuste dos servidores. Vai aumentar, vai onerar o gasto do governo federal. Não é hora de fazer isso num ano em que a gente vai ter uma crise, né? Mas, enfim, decidiu dar esses 8%. E não é só isso, não. Aumentou também o vale auxílio alimentação, coisa e tal. E lembra, isso aqui vem na esteira também do pessoal do judiciário, que no passado aumentou o salário em, sei lá quantos por cento, 40%, 20%, um valor alto pra caramba. É aquele negócio, quem pode, pode, né? O governo é isso que eu falo pro governo. O governo é uma máquina de exploração. Eles sugam a sociedade, as pessoas que produzem de fato alguma coisa na sociedade pra alimentar funcionário público, né? Enfim, também aumentou o reajuste nas bolsas de pesquisa de pós-graduação, 40% nas bolsas de pós-graduação, o que eu acho um erro também. Na verdade, essas bolsas valem muito pouco, são muito pouco, mas o pessoal que tá ali tá pra estudar mesmo, né? Então, não sei, não acho que seja válido ou não. De qualquer forma, isso daqui é irrelevante, porque é muito pouca coisa, não vai fazer uma grande diferença no grande esquema das coisas, né? Agora, o que que acontece aqui? O grande problema é esse que a gente tá falando. O governo tá, essa agenda positiva do governo vai abrir espaço para um monte de gastança a mais. Ou seja, o governo vai precisar arrecadar mais dinheiro. Não é que ele vai tirar esse dinheiro. Vai imprimir? Se imprimir, causa inflação, né? Vai aumentar os impostos? É, já tá pensando em aumentar os impostos. Mas e se não conseguir aumentar os impostos, né? Enfim, esse tipo de coisa é realmente uma, essa agenda positiva vai, no final das contas, gerar o efeito negativo da inflação. É o que tudo indica. Mas nada disso daqui é tão ruim quanto isso daqui, ó. Governo avalia retomar linha de liquidez aos bancos para tentar evitar crise de crédito no país. Hum, vocês entenderam o que eles estão dizendo aqui? Olha só, qual que é a história, né? O Banco Central do Brasil tá com uma taxa de juros alta. Isso faz com o quê? Com que as pessoas que têm algum dinheiro pra emprestar dinheiro, elas preferem emprestar pro governo, né? Pô, tá um valor, uma porcentagem alta pro empréstimo pro governo, pra que eu vou arriscar de emprestar pra uma empresa, pra uma pessoa física, se eu posso emprestar pro governo, ganhar um bocado de dinheiro e o risco é muito menor no final das contas, empresta pro governo. Daí não vai ter dinheiro pra emprestar pra empresas e pessoas jurídicas e pessoas físicas e coisa e tal, né? E é por isso, isso é um dos motivos pelos quais o Lula queria abaixar a taxa de juros, porque dessa forma essas empresas conseguiriam se financiar e daí poderiam tentar crescer e coisa e tal. Mas aquilo que eu falo pra vocês, a recessão que tá se avizinhando esse ano é uma recessão mundial. Não adianta o Brasil botar coisa, tentar crescer o mercado aqui esse ano, porque não vai dar. O máximo que o país tinha que fazer é limitar o tamanho do Estado, gastar o mínimo possível no Estado, de forma a não onerar a sociedade durante um período de crise. Manter o Estado pequeno, diminuir ainda mais o tamanho do Estado, privatizar o que for possível, para que o peso do Estado na sociedade não ficasse tão grande. Mas ao contrário, o que o Lula quer? O Lula quer aumentar o tamanho do Estado. E aí ele quer ajudar os comerciantes, quer ajudar as empresas a crescerem, oferecendo uma linha de crédito no meio da crise. E o que acontece com isso daqui? Isso daqui é o típico estímulo econômico. Eles próprios falam aqui, isso daqui aconteceu em 2008. Em 2008 foi assim que foi feito o Banco Central, quando teve a grande crise financeira internacional. Em 2008, aconteceu no governo Lula. O Lula disse que era uma marolinha, mas na verdade a gente viu a tragédia que foi ao longo dos anos seguintes, até o governo Dilma. E o que aconteceu na época? Porque os governos todos fizeram estímulos para as empresas, porque se não fizer esse estímulo, ia quebrar um monte de empresa. E o que o Lula está querendo fazer agora é alguma coisa similar. Agora, repara, o problema que a gente tem agora é diferente do problema que a gente tinha em 2008. Em 2008, você tinha o seguinte problema, um monte de gente pegou dinheiro emprestado e não pagou esse empréstimo. Então o governo foi lá e socorreu as empresas para elas continuarem. Agora a gente não tem esse problema. As empresas estão mal, por quê? Porque elas foram obrigadas a ficar fechadas, não conseguiram fazer os negócios delas, mas não foi como se fosse um contrato que não foi honrado por um consumidor final. Então o governo agora vai estar dando dinheiro para essas empresas na expectativa de salvar elas, mas aí é uma outra coisa, ele vai estar aumentando a quantidade de dinheiro no mercado como um todo. Então o que vai causar isso? Evidentemente a inflação, é o que o pessoal está vendo aqui. essa linha de crédito para dar liquidez aos bancos, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer, em última análise, imprimir dinheiro, dar um jeito de fornecer dinheiro para os bancos a um custo mais baixo que a taxa Selic, e daí os bancos passam a ter dinheiro para investir nas coisas. O que é isso daí no final das contas? É uma impressão de dinheiro. Está criando, aumentando a quantidade de dinheiro na economia, o que fatalmente vai levar ao que leva sempre. Aumentar a quantidade de dinheiro na economia já é um aumento da inflação, já é uma inflação maior aqui no Brasil. O que vai levar é ao aumento de preços, que é a consequência da inflação que está vindo aqui. A expectativa do mercado é de inflação crescente até 2026. E olha, é isso mesmo que vai acontecer. Você junta aqui essa agenda positiva do Lula, positiva no sentido de gastar dinheiro à vontade, mas retomar linha de liquidez para os bancos, mais impressão de dinheiro. Então, no final das contas, o que você tem é exatamente a inflação crescendo até 2026. Bem-vindo ao governo Dilma 3. É a mesma coisa que a Dilma estava fazendo, é o que o Lula está fazendo aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.